Amor, ixi, tá cortando nossa cabeça Ah não, tá não Então, voltamos, gente, com mais um episódio de Julia e Flávia Não, Julia e Flávia em Como Elas Se Conheceram Esse é o tema de hoje É como nos conhecemos Como nos conhecemos, Zé Como nos conhecemos É, tem muita gente ainda que não sabe certinho como a gente se conheceu Tem um vídeo muito antigo que a gente falou um pouco sobre isso Mas não foi bem detalhado Então a gente acabou de fazer um vídeo especialmente pra você que quer assistir esse vídeo Estava eu lá, no aplicativo do Orkut, do MSN Eu tava namorando um menino Não lembra? É, não lembra Tinha vários aplicativos no Orkut que você entrava pra fazer a visagem com a gente Eu entrei num aplicativo chamado Caixa da Verdade Que você pode mandar mensagens anônimas Para a pessoa que você vê a foto, assim O engraçado é que eu namorava um menino e fui pesquisar menina Porque tinha que clicar lá, menina, menina Daí eu peguei e cliquei em meninas Aí tá, fui passando, ninguém me interessava Quando que eu vou dar Julia Eu fiquei encantada Ela era muito fofo, a foto dela tava linda Me encantei Aí eu peguei e entrei no Orkut dela e comecei a pulsar Comecei a stalkear, comecei a ler tudo Já comecei a ler todas as fotos Daí eu peguei e mandei lá com uma roupa pra ela Eu já, no primeiro dia Qual será a vítima? No primeiro dia, assim, eu já conhecia tudo sobre a vida dela É verdade Eu li comentário, eu li depoimento Eu li recado, né? Porque naquela época era o recado E eu olhava tudo no cara Eu já sabia quem que era quem Quem foi? Tô observando Aí eu mandei linda, não Você foi gostosa Não, você falou assim, obrigada E aquele bonequinho assim, ó Ah, obrigada Que naquela época era assim E a Julia mandava isso muito Tipo, nunca soube o significado exatamente Esse aqui é um fofinho, né? Mas é algo fofo Eu não acho fofo Eu nem tenho sentido Mas pra gente tem que ter Olha só o que ela já me revelando Cinco anos depois Cinco anos depois Notícia bombaço Daí isso, ela já pediu o copo Que era o meu Orkut Meu perfil no Orkut Porque ela queria ver se eu era Pegada, né? Com certeza ela pensava nisso Aí eu peguei e mandei meu Orkut Tipo, coloquei a melhor foto Pra seduzir mesmo Só pra ver se ela era pegada É, porque já tava muito programada Na minha cabeça como eu ia conhecer Nossa E ela, né? Nem tinha um verinho Chegou uma hora que Que a gente tava conversando no Orkut Pra esse caso Aí a porra trouxeram Eu te pedi a MC Então, você não pediu a MC Porque ela sempre teve no seu tipo Tipo, eu ia te mandando assim, né? E ela pegava Aí a gente começou a conversar com a MC Só que quando eu adicionei ela na MC Eu achei que ela tava namorando Porque no sub-livre dela Tava escrita uma frase meio que romântica E daí abre Aquele espacinho assim É Aquele espacinho assim P Tem um 3 Aí eu achei que ela tinha namorado, né? Um namorado, né? Não sei O livro dela se chamava P Com P Só que na verdade era meu timinho Ela torce pra parar lá É, e daí eu não sei por que que eu colocava Eu acho que era justamente pra deixar entregada, sabe? Porque naquela época, colocar inicial depois, né? Era tipo um crush, né? Tipo, se você invadir Se você invadir, o Orkut Tipo, fez uma invasão no Orkut dela Você vai lá e põe só o significativo Você não põe, tipo, Flávia Põe um F ali pra falar assim Nossa, quem será que escreveu isso com a letra F? Aí Foi no dia 25 que tu me deu o teu MSN Você lembra? Porque daí, aham Porque daí foi no dia 25 que você me deu o seu MSN Que você me falou do Paraná E você falou que você tava Foi tudo no mesmo dia? Aham Que você falou do Paraná E que você Que eu perguntei que dia você faz aniversário Aí você falou Dia 15 Eu fiz aniversário Daí eu, ah, parabéns atrasada Eu lembro É verdade Lembra? O primeiro dia Nossa, como eu fui rápida E a primeira vez que a gente se viu Dois meses depois Verdade Eu fui ver ela Porque eu tinha abrido as portas do meu emprego E daí eu tinha dinheiro pra isso E eu, no dia Eu consegui que minha mãe deixasse eu sair E daí foi nesse dia que a gente passou a tarde todas juntas É, foi o manhã e a tarde É, o fim de manhã 6 horas E a gente foi mora Eu jurava que a Flávia ia me levar pra casa dela Tipo É, era um amor Eu jurava que a Flávia ia me levar pra casa dela Tipo assim Eu pensei assim Ah, a gente não vai ficar um amor A gente vai conversar um pouco Depois a gente vai lá na casa dela fazer alguma coisa Assistir um filme Ou comer alguma coisa Porque é? Porque na sua cidade era comum isso É, é comum isso Tipo, se você marca um encontro com uma pessoa que você já conhece Uma hora você vai lá, tipo Conhecer a casa dela Quando ela te chama pra sair Mas era o nosso primeiro encontro Eu sei, mas isso Só pra ter um lugar que a gente pudesse conversar A gente foi andar no shopping Comer A Mariana tinha curso Que é a irmã da Flávia Aí a gente foi atrás do pombo Eu peguei um pombo E dei pra Flávia Aí ela só fez Aí eu só dei Ai, eu morri Tentando pegar aquele pombo desgraçado Aí ela pega e ele solta Mas tadinho Eu ia fazer o que ele? Não, era pra você ficar com ele um pouquinho assim E poder virar suas costas Você podia soltar E falar assim Ai, ele fugiu Mas não é frente Não, mas eu sou muito verdadeira Tô ouvindo Muito transparente É No primeiro dia que eu fui ver a Flávia Ela quis me trollar Por quê? Porque você falou que não ia vir Ai, verdade Ela me deu mensagem falando que não ia dar Que não ia poder vir E eu já tava, tipo, chegando lá Eu tava virando assim Pra entrar na rodoviária Não, daí eu peguei e falei E ela me viu correndo Com a minha irmã Correndo Aí, lá perto da rodoviária E daí, quando eu fiquei lá Quando ela entrou Pra me esperar A Mariana foi pela outra porta E eu tava lá só olhando Aí a Mariana falou assim Ai, Flávia não pôde vir Né? Que burra Ela falou isso mesmo Daí eu falei bem assim Ah, mas eu vi ela correndo Aí ela Aí você veio correndo por trás E me abraçou Ela falou Ela já sabia, Flávia Ela te viu correndo Não Aí eu peguei e vim embora E ela foi pra casa dela Se vocês gostaram do vídeo E querem conhecer um pouco mais Na nossa história Se inscreva no canal E assiste os outros vídeos Que tem bastante coisa Sobrando nessa vida Exatamente Comiga em gostei Compartilha Recomenda Olha o pé da Julia Porque é bem bifo E é isso aí Ela jura que isso é um É uma pessoa dando um like É eu dando um like Quando eu for dar um like Eu faço assim Mas em forma de pessoa Eu dou pro dedo Que a mãozinha lá do coisa A mãozinha do coisa assim, né? Vai Digamos que a mão é isso Vai Isso Se vocês têm alguma sugestão de vídeo Comentem aí embaixo O que vocês acharam do vídeo E aí que foi Tá escondendo aí Esse tá escondendo aí, boneca Nada Não escondi nada Tudo isso